Eu nasci pra contar para Deus Vou viver cantando para Deus Pode o mundo levantar-te contra mim Continuo cantando para Deus Quem cantar para o mundo Não tem alegria Sua alma é triste Sua vida é vazia Não sabe entender O que Deus reforma Meu amigo Foi Deus que nos deu essa voz Eu nasci pra contar para Deus Vou viver cantando para Deus Pode o mundo levantar-te contra mim Continuo cantando para Deus Um grande cantor chamado Davi Ensinou que não se deve cantar para mim Toda criatura confiável Criador Meu amigo Deixa o mundo Vem cantar Eu nasci pra contar para Deus Eu nasci pra contar para Deus Vou viver cantando para Deus Volte o mundo levantar-te contra mim Continuo cantando para Deus Vem cantando para Deus Vem cantando para Deus Vem cantando para Deus